O meu escape é meio quietadinha, mas você é Daniela. Sabes porquê? Tem que ser uma mulher. Além de ter que ser uma mulher, eu vou te explicar. Sou uma mulher. Sou mais reservada e mais calada. O Márcio, a diferença é de mim. Ele pode não discutir. Ele dá a opinião dele, mas às vezes dá sem razão. Ou não dá tão fundamentada, percebes? Mas é uma pessoa mais ativa. E outra coisa, pode não ter importância, mas tem sempre importância. Há amor, percebes? Ou ir jantar, percebes? Dá sempre mais do que eu. Mas diz-me uma coisa, por exemplo, se tu saís o que há de ser o sexo, ele fica aqui dentro. E combinem o jantar com o amor e tentem fazer... Não, isso não vai acontecer. Nunca sei. É assim. Eu ainda não fiquei chateada porque ainda não vi maldade. Mas também não. Sabes que não há... Mas uma coisa é, tipo, estou aqui e o que é que eu beijo? Ela vai abraçá-la e isso não tem mal. Outra coisa é eu ver... Claro, e lá fora... As coisas passam de maneira diferente. Exatamente. Aqui eu beijo tudo e sei que ela não tem maldade. Obviamente, se calhar sou só outra pessoa, eu nem. Mas é ela, pronto. Isso aí vai ser como ela aí, não vai, vamos lá. Tchau, tchau.